Olá, amigos, eu sou Júlia de Serega e essas são as manchetes americanas. Por 94 a favor e 20 contra, a Câmara dos Representantes da Carolina do Sul votou a retirada da bandeira confederada das instalações estaduais. A votação sexe é a do Senado Estadual, que no princípio da semana destitira a remoção do controverso símbolo dos terrenos estaduais. A governadora Nikki Haley vai agora assinar a lei. A presidente camarada de Baltimore, Stephanie Rawlings-Blake, anunciou a demissão do comissário policial Anthony Batts. Uma recente onda de violência na zona oeste de Baltimore esteve na base da decisão de Rawlings-Blake, que a descreveu como do interesse da população de Baltimore. Responsáveis do FBI colocaram de lado as suas preocupações com o terrorismo cibernético depois de concluírem que os problemas técnicos da Bolsa de Valores de Nova York e na United Airlines não estavam relacionados. A United teria tido um problema no sistema de computador, que originou atrasos em 800 voos e a Bolsa esteve parada 3 horas e meia devido a um problema técnico. É tudo por hoje no VOA 60 América. Obrigada por ter estado conosco.